Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, o pai levou as vacas à parede para o Ceará e aqui ficou uma para dar a cria e eu vim atrás dela para dar água, dar ração e eu vou mostrar a surpresa para vocês Pessoal, assista o vídeo aí até o final e deixe seu joinha, beleza? Para ajudar aqui o galeguinho da Zimburana Olha aqui pessoal, vim atrás da vaca Ela está aqui deitada Olha ela aqui deitada, a vaca Agora eu vou mostrar a surpresa para vocês Olha ali a surpresa Olha o bezerrão aqui galera Não sei se é macho ou é fêmea Mas vou chegar para perto Mostrar para vocês aqui Pelo jeito ela deu cria Agora há pouco Olha aqui galera Olha que surpresa boa galera Laquinha deu cria Pelo jeito Acho que já mamou já Olha galera Que coisa mimosa Pelo jeito ela deu cria Agora é de manhã Que coisa bonita galera Não sei se é macho ou é fêmea ainda Deixa eu ver se consigo ver Eu vou levantar a vaca Vou levantar a vaca para ele mamar Deixa eu ver É um boião É macho Boião preto Pessoal eu vou levantar a vaca Ela está ali deitada Vou dar a volta para não levar uma ferroada Agora eu vou olhar ali Se está tudo ok com Com o bezerrão É macho Daqui a pouco Como está perto de casa galera Daqui a pouco eu levo ela para o curral Para dar ração Vou dar água para ela também Olha só aqui o brilhão Não sei se ela quer ir agora Aqui galera Boião Boi Não é galera Eu acho que eu vou levar logo para o curral Essa é a melhor coisa a fazer Porque senão ela vai Ganhar chapada E vai dar mais trabalho né Ah gogoi Ele está durinho já Então Melhor coisa a se fazer É levar Ela para o curral Né galera Pessoal deixe seu joinha aí E quem puder Assistir o vídeo até o final Ajuda demais o galeguinho Viu Vou mostrando aqui para vocês Ainda bem que ela está perto galera De casa Ela não está longe Ela está muito perto Vou botar ela no curral Ai boião O banhão preto Ai boião preto Ai ai De ragazinho né galera Para o bezerrinho se machucar O pai não levou ela para o Ceará Galera porque Ela estava perto de Da cria E Eu falei que nesses três dias Ela dava cria E hoje amanheceu 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 Parido Se tivesse levado Não tinha dado certo Pessoal Porque a viagem É um dia e meio De viagem O pai ainda não chegou lá Na hora dessa Melhor coisa A escolha certa Foi Deixar ela né Depois a gente vai arrumar um carro Com reboca E vai levar ela para o Ceará Fazendo de buraninha Né pessoal Vou levando ela ali Ô boião Deixa eu ajudar ele aqui Tem um mato no meio Abri o mato para ele passar Vou botar ela para beber Deixar ele no curral Quatro dias e cinco Que é para Para ela não esconder ele no mato Galera Ai 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 Esse é o terceiro bezerrinho Que nasceu agora Recentemente Vai gogoi Ai 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 Vai para onde Vai Ela está Ela aqui Galera Acho que ela Não caiu Parece que ela Ela quer Ir para cima Vaca Nossa vaca quer ir para cima Vaca 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 está subindo no rumo de cima Galera Está indo ao contrário do curral Vai 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 Vaca Vaca Não é para ir não Vaca Vai Vamos Fechada Aqui Vai Vai Gogoi saímos no caminhinho galera o caminho raca não se machucar ainda bem galera que ela está perto de casa agora eu vou levar ela para o curral mandar uma raçãozinha a ela para ela beber água e vou deixar o bezerro preso aí uns 5 dias porque senão ela esconde ele no mato e aí dá trabalho para a gente achar aí ela fica vindo só amamentar ele eu não posso deixar ela presa porque ela tem que comer né galera mesmo assim eu estou dando uma raçãozinha a ela ela se manter mais resistente mais forte ela não cai demais né pessoal aqui o bezerrinho preto e aqui o bezerrinho bezerrinho mais lindo galera ele já mamou já mamou em dois peitos ela tem uns peitinhos pequenos não tem um problema de dele não conseguir mamar né vaca das tetas pequenas a vantagem é essa ai gogoi ai 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 ainda bem que ocorreu tudo bem que é muito perigoso o urubu mexer o urubu carcará às vezes acontece de mexer furar os olhos do bezerrinho aí dá ruim né galera aqui o bezerrinho aqui o curral com certeza ele nasceu hoje galera hoje de manhã ontem eu dei ração a ela de meio dia a gente andava aqui ainda com certeza foi hoje de manhã olha só o bezerrinho ai ai gogoi ai ai estou chegando aqui no curral galera vamos botar ela para dentro para beber água daqui a pouco eu vou dar uma raçãozinha a ela um bichinho bonito abri aqui a porteira do curral cheguei já viu como ela estava perto muito perto mesmo agora eu vou abrir aqui a porteira do curral para botar ela para beber ficou só ela de gado aqui galera os outros já foi tirado tudo tirado o gado solteiro as vacas a parede ficou só ela pessoal qual o nome que eu boto nesse bezerrinho deixa aí nos comentários qual o nome eu vou dar para ele o nome que vocês escolheram aí ai 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 está brabo opa opa está entrando com a alma o nome que vocês escolheram aí eu vou colocar vou escolher um dos nomes que a galera palpitar aí eu vou escolher beleza não esqueça de deixar seu joinha aí para ajudar na liguinha aqui da Zimburana assista o vídeo até o final aí galera e se você chegou até aqui meu muito obrigado meus amigos a vaquinha está no curral agora é só ajeitar graças a Deus e até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus meus amigos depois eu vou mostrar como ele vai estar viu e deixa aí nos comentários o nome do bezerrinho fui até o próximo vídeo e aí Obrigado.